Fala aí rapaziada, tudo certo? Indo pra São Paulo aqui, mas não vou deixar de fazer esse vídeo pra vocês Pra avisar que o STJD Ele liberou A diretoria do Santos a colocar público no estádio No próximo domingo, 11 da manhã, contra o Brusque Pelo Campeonato Brasileiro da Série B Foi um período que a gente disse que Dificilmente o STJD não acataria Acatou Com algumas ressalvas que eu vou colocar pra vocês aqui Mas já peço pra que você se inscreva no canal Ative as notificações É importante pra gente esse trabalho Pra que você deixe o like no conteúdo E comente aqui embaixo, tá? Ficou só uma dúvida Se é público total Com a presença das organizadas Ou se não Ou se é público só com o chamado torcedor comum Até porque depois dessa partida O STJD cumpre 3 jogos Com público parcial Eu acredito que seja o público Do torcedor comum O parcial, né? Ou Vamos esperar um pouquinho mais o Santos Se manifestar a respeito disso Quais são as condições impostas pelo STJD? A doação tem que ser Porque vai ser integral a doação Lá pras vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Tem que ser no mínimo meio milhão de reais Tá? Se não chegar isso A arrecadação na Vila Belmiro O Santos vai ter que subsidiar Então no mínimo Vai mandar 500 mil O Santos vai ser muito transparente com relação Tem que ser A arrecadação Os gastos do jogo São Do bolso do Santos Não pode ser retirado da bilheteria Né? São 15 mil 11 mil ingressos colocados à venda Mais cadeiras cativas Camarotes Aquela coisa toda Né? Então Numa final de Paulista Deu Sei lá Deu 2 milhões de renda Não foi? 2 1 milhão e pouco 2 milhões de renda Quase Né? Os ingressos serão majorados Essa é uma verdade Até pra que A arrecadação Chegue no valor que o STJD pediu E assim cara O torcedor do Santos tem que ter muita consciência Que vai pro jogo De que não pode fazer nada Absolutamente nada Tem que cumprir todas as regras direitinho Senão o Santos vai se ferrar Já tinha avisado num vídeo pra vocês aqui Que o STJD acataria O Rio Grande do Sul vive em um estádio de calamidade pública Então Toda ajuda é sempre muito bem-vinda E o Santos tá fazendo a parte dele Contra o Brusque Domingo 11 da manhã Horário bom Dá pra ir com a família Né? Dá pra se divertir Só tô com essa dúvida Porque o Diário do Peixe É Divulgou público total Ou seja Com as arquibancadas Onde estão as organizadas Né? Ou se é Com o público parcial E demarcando ali onde Onde ficam as organizadas Eu acredito que seja público total, tá? Porque nos três próximos jogos O Santos não terá as organizadas Aí continua cumprindo a punição Mas tô aqui pra informar vocês Sobre disso Sobre isso Né? Então, pô Um público Bom, né? Até pra dar uma pressionada na rapaziada também Pra ajudar Uma boa causa Dá uma pressionada na rapaziada Que tá meio devagar Né? Ficou aquela Aquela marca do jogo contra o Amazonas Tem a Ponte Preta Quarta, nove e meia da noite Fora de casa E domingo, onze da manhã Todos os caminhos Levam a Vila Belmiro Você que puder Compre ingresso Porque é pra uma boa causa Tá bom? Tá informado Um abraço Eu volto no próximo conteúdo Valeu Vila Belmiro